É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim, vocês são capazes, acreditem em você, você pode, cara, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Luta pelo seu sonho, neste ano, luta por você e você vai chegar onde você quer. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, a gente prendeu mais de 2 milhões de cotas indícios. A gente hoje, os artistas, número 1 do Brasil, é o que mais passou, é o que mais passou, é o que mais ganha dinheiro, é o que mais está na vida. E nós continuamos de Guarulhos. Nós gostamos de São Paulo. Nós gostamos de Real Ligado. Nós somos a voz e a voz das atividades de Guarulhos. A gente, por causa dessa cidade, que é um Brasil fora. E nós vamos levar o nome dessa cidade, o Senhor também. Porque a gente ainda é daqui. O sucesso não sobe na cabeça da pessoa agora. Sobe no sucesso, na cabeça das pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas, não. Se a gente, se a gente fosse fraco, a gente tinha desistido há 5 anos atrás. Porque as pessoas diziam que a gente não queria chegar aqui. E nós estamos aqui, caralho! Porra! O impossível não existe! O impossível não existe! O impossível não vocês querem! A vida de vocês, vocês têm força! E quando a gente começar, todos os anos voando, eu não suporto esse, que é Guarulhos! Porra!